Olá pessoal, beleza? Estamos hoje aqui já limpando a bancada Esse transformador aqui, ele vai pro Léo Cliente Pra quem não conhece, deixa até a descrição do canal dele Ele é engenheiro mecânico E ele trabalha muito bem com essa parte de metal, ferro, madeira Ele gosta bastante de trabalhar Faz umas reformas de caixa de som, alto-falantes Eu não sei se ele faz Mas ele gosta de mexer também, ele gosta de brincar com essas coisas Então o transformador eu faria Daria um tratamento nele, mas ele se mostrou interessado em fazer o serviço Então eu vou deixar ele participar também dessa manutenção aqui Que é do amplificador dele Aí a gente vai entregar, vou entregar amanhã o transformador pra ele Ele vai levar uma casa dele lá de praia, onde fica a oficina dele Ele tem uma oficina lá E lá ele consegue lixar, isso aqui pra mim é até melhor Porque aqui em casa é apartamento Então você, pra poder lixar e fazer uma pintura dessa aqui Eu tenho que usar a área externa do prédio E não fica uma situação muito bem confortável Ou então eu levaria pra casa da minha tia também E faria lá o serviço Não é nada bicho de sete cabeças Já levaria até o transformador escovado, molhado só no óleo Pra não enferrujar Porque lá em Paris faria assim a pintura desse transformador Então amanhã, domingo A gente vai entregar isso aqui pro Leo E aí ele vai reformar o transformador do aparelho dele O transformador ele não tá vibrando, não tem nada Falei pra ele que pode acontecer uma desmontagem parcial dele Ele voltar a vibrar Ficar vibrando Que é um risco que corre quando você tira um transformador de um lugar Que ele já tá sentado por muitos e muitos anos Ele pode vibrar Depois você vai dar um verniz WEG Pra poder tirar essa vibração Vou mostrar um detalhe aqui pra vocês Pra quem não conhece Ó Como a coisa é séria Olha o que acontece Ó Vou tirar esse cara daqui Deixa eu ligar o ferro aqui pra tirar a solda Vocês tão vendo essa chapa aqui de alumínio Ó Isso aqui é uma chapa de alumínio Ela é justamente pra evitar O contato direto com o gabinete O gabinete eu acho que é de alumínio Tá Também isso aqui é alumínio Não é Não é ferro Tá Mas eu já vi É Pessoas colocarem Isso aqui por cima Onde embaixo é É Chapa de aço Pra evitar que o transformador Magnetize a chapa e fique vibrando Tá Porque isso aqui É transformador Ele é um indutor Né E ele Com seu campo magnético Ele pode acabar Magnetizando A chapa Né E ele ficar vibrando Né Fazendo aquele ronco ali Que hoje a gente É um ronco muito indesejável Né Esse tipo de ruído Principalmente de noite De madrugada Você tá escutando uma música Você tá escutando uma música E ele Começa a fazer É Esse tipo de sintoma É Dentro do equipamento Tá Então É uma É uma coisa aqui É um recurso Que você pode fazer É colocar uma chapa de alumínio Pra evitar É Que esse tráfego Futuramente Comece Magnetizar O próximo Onde ele tá Ficar vibrando Né Aconteceu isso comigo Um amplificador Que eu montei Dentro de um gabinete De uma De fonte De computador E ele ficou vibrando Né Eu tive que forrar Não forrei com isso aqui Mas eu forrei Com papelão Alguma coisa Que eu não tinha Essa chapa Forrei com papelão Pra reduzir Esse Esse ruído Né Do fundo Né Mas Mesmo assim Não adiantou muito Tá O certo seria Você colocar uma chapa Dessa aqui E você evita Muito problema Deixa eu pegar Só o daqui Eu tenho que arrumar Hoje a bancada Eu tenho que Tem outros compromissos Isso aqui Eu vou ter que fazer A lista de peças Passar pra ele A gente tá atrás De componente É De componente eletrônico A situação mais chata E complicada É o componente eletrônico Né E a fonte Enquanto isso Eu vou trabalhando a fonte Eu vou testando Né Fazer um teste Trocar aqueles diodos Lá Que tão horríveis Ali Como eu mencionei Ontem no vídeo Pra vocês Então é isso pessoal Amanhã esse cara Aqui vai pro Léo Ele vai Dar um trato Lá nele E acredito eu Que Vire conteúdo É Esse transformador Lá Vire conteúdo No canal dele Lá Com certeza Ele vai fazer um vídeo Da reforma Desse transformador Aqui É bem interessante É legal É rápido Esse tipo de serviço Tá Não é demorado Dá pra fazer Acho que um dia Não sei Ele vai depender Também do Do tempo dele Lá Né Aqui Aqui Bichão Quem queria ver Vai ele aqui Aí tem um péssimo Com uns anéis de borracha Né Bonita peça Né Pesado Muita gente fala Nossa Esse transformador Deve dar uma corrente Da violenta Que não sei o que Gente Esse é um transformador Isso aqui É um transformador De mil Novecentos e setenta e seis Tá Ele é muito antigo E então Por isso O O tamanho dele Né Acabou o amplificador Desmontamos o amplificador todo Não sobrou nada dele Aqui Aqui ó Aqui ó O fundo dele A gente vai guardar aqui Depois eu vou ajeitar um cantinho pra ele E a gente vai Amanhã ele vem buscar isso aqui Isso aqui é um pedaço de fio Ah tem outro detalhe também Que eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Tem um Um termostato De cem graus Eu acho Né É São coisas de americano Eles botam proteção em tudo O que acontece Esse cara aqui Ele era ligado Direto na rede Com o transformador Como se o O amplificador Aquecesse muito Né Além da proteção térmica Que ele tem Ele aquecesse muito Esse cara aqui Aciona Tá E corta A rede elétrica O transformador O O amplificador E para de funcionar Tá E se desliga Né Quanto esse termostato Esse termostato Também tava Sem nada Né Funcionando Aí Não tinha fio Tava ligado direto O transformador Tava ligado De zero na rede Então Isso aí O PA Que se aquecer Né Ele desligaria Né Mas não é o caso Aqui Que tava acontecendo Porque Esse termostato Aqui Tava Assim Tá ligado Em nada Então A gente Quando for Voltar Esse cara Para ir para o lugar Ele Quando a gente Voltar Esse cara Para o lugar A gente Vai fazer A ligação Dele Correta Né Um abraço A todos Eu vou Terminar Aqui Vou ajeitar Aqui As coisas Aqui Eu vou Partir Para o Onky Que eu tenho Que dar Uma definição Nesse Onky Tem umas Coisas Aqui Nele É Então Me tirando Um pouco Um sono Que é um Canal E outro Ali Que não Tá Falando Então Vou ter Que desmontar O aparelho Todo Para poder Ver O que Que tá Acontecendo Um abraço A todos Esse transformador Então vai Pro Léo Ele tá Aqui Quando a gente Tiver Pronto Ele Vai Trazer E a gente Vê Como é Que vai Ficar Um abraço Pessoal Tudo Bom